Ah, que dia lindo, Godfrey! Ah, sim, mas não é tão lindo quanto você, minha querida Priscila. As outras coisas empalidescem perto da sua beleza. Que terrivelmente doce! Ah, Rainha Felicity! Mamãe, o que está fazendo aqui? A pergunta é, o que ela está fazendo aqui? A Priscila? Exatamente! Eu falei pra você nunca mais ver essa camponesa pobre, patética e falida de novo. Mas, mamãe, nós queremos nos casar. Casar? Só existe um jeito de deixar você se casar com ela. Ela deve me mostrar algo que eu nunca vi. Se ela puder fazer isso, e eu duvido que ela possa, vocês dois têm a minha bênção. E isso vale pra qualquer dama do reino também. Mas, mamãe, a senhora viu de tudo. Eu sei! Eu sei! Coelhos saltitantes! Agora eu vi tudo! Como se chama isso, habilidoso? É o Smurfling, Sarset. Construir de acordo com os planos do vovô. Eu tive a ideia enquanto visitava as plantações de borracha na ilha de Boica Boica. A gente pode tentar, vovô. Nossa, é claro! Apenas tenha cuidado! Agora você pode cair sem se machucar! Peguei! O Smurfling é muito divertido, vovô. Principalmente se você estiver por perto pra me pegar. Não, não, não! Já vi tudo isso! Próxima! Oh, se continuar assim, eu nunca vou me casar. Bom, pelo menos você não vai se casar com aquela Priscila patética. Nem com ninguém. Ou, ou mais cedo ou mais tarde, alguém em algum lugar vai ter sua mão em casamento. Nossa, que bonitão! Se é uma esposa que o príncipe está buscando, não precisa procurar mais, porque eu estou aqui! O que é que você está guinchando, bafo de bico? Me leva para o castelo do príncipe para que eu possa fazer ele se apaixonar! Sente, Smurf! Eu disse que era bom como torta! Não sei nada sobre a torta, mas facilita pra comer meu Smurf bolo de cabeça pra baixo! Agora consigo alcançar aquelas notas soltas! E aquelas notas boichas! Como um sábio disse uma vez, o que sobe deve descer! Eu odeio sobe e desce, sobe e desce! Deve existir algo que a velha rainha nunca tenha visto! Talvez eu possa levar um... um não! Ou talvez um... não! Que tal um... Olázinho, madame! Uma manhã Smurf pra senhora! Um Smurf? É isso? Vou levar um Smurf para a rainha! Venha pra mim, meu pequenino lindinho azul! Cuidado, vovô! Porcaria! Esse velho saltitante escapou pelos meus dedos! O senhor está bem, vovô? Estou tão afinado quanto um violino! Mas quem era aquela senhora? Não era uma senhora, era a Rogatã! Tem que ter cuidado com ela, vovôzinho! Ela não é nada além de uma bruxa velha e malvada! Não se preocupe, vou ficar de olho aberto com essa baixinha! Com os dois olhos! Oh, esse pequeno e velho Smurf vai pagar por isso! Hum, velho Smurf? Nunca vi esse pequeno velhote antes! Isso eu nunca vi! Então a rainha também não! Agora tudo o que tenho que fazer é encontrar o velho rabugento! Espelho, espelho pendurado! Onde está o Smurf mais velho desse lado? Sapo saltitantes, vovôzinho! Se esse galho velho não estivesse no caminho, eu teria pulado direto pra lua! Bem, é um lugar para onde ainda não fui! Obrigada, vovôzinho! Você me salvou duas vezes hoje! Não foi nada, Susy! É pra isso que os avôs são feitos! Ah! Então o vovô Smurf é um galã, não é? Bem, acho que está na hora da velha cena da donzela em perigo! Doninhas danadas, vovôzinho! Eu estou muito cansada! Ah, queridos Smurfs! Os jovens Smurfinhos não conseguem acompanhar os mais velhos! Acho que vou dar algumas voltas ao redor da floresta! Ufa! Talvez agora eu consiga dormir um pouquinho! Socorro! Socorro! Sente, Smurf! Parece que alguém está com problemas! Me ajude, por favor, me ajude! Algum problema, madame? Ah! Ainda bem que está aqui! O mago malvado me fez prisioneira! Nada tema, minha senhora! Eu vou libertá-la! Mas primeiro, preciso conseguir uma corda pra subir até aí! Ah! Espere! Eu tenho uma ideia melhor! Vá em frente, escale, amigão! Nossa! Mas a senhora deve estar presa há muito tempo! Não tanto quanto você ficará! Ei! Cuidado! Agatha! Oh! Essa é a última vez que vou cair por você! Vamos ver isso, seu pequeno ladrão de transatazul! Agatha! Opa! Essa mulher tem uma mão pesada! Tem um jeito infalível de pegar um Smurf! É com outro Smurf! Ah! 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 Nada mal para um Smurf! Ah! Ainda bem que o feitiço só dura até ao ser beijada por um Smurf! E esse vovôzinho nunca conseguirá resistir a esses lábios. O que você está guichando, seu grande... grande... grande pássaro, grande pássaro bonitinho? A Sassete estava certa. A roca tem uma bruxa velha, malvada. Ah, socorro! O que está esmarfando? Nada, Tema! O vovô está aqui! Vamos esmapar por aqui! Tome isso, seu velho urubu! Pode sair, ele foi embora. Meu esmai! Quem é você? Eu sou a vovó Esmorfete. Vovó Esmorfete? Como foi que nunca vi você por aqui? Eu, eu, eu estava de férias. Isso é engraçado. Você me parece muito familiar. Eu, eu, eu fiquei longe por muito tempo. Então você deve estar ansiosa para voltar para a vila. Por que não esmarfamos para lá agora? Eu prefiro passar mais tempo com você, sua gracinha. Comigo? Mas, 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 por quê, hã? Não lute contra, docinho. Não tem como escapar do amor verdadeiro. E assim que eu tiver meu beijo, não vai ter como escapar de mim. Bem me quer? Mal me quer. Bem me quer? Mal me quer. Sente, Smurf, vovó. Não acha que já remamos por muito tempo? Bondagem, meu querido bolinho. Isso não é romântico. Carabolas. Ah, você diz coisas muito doces, agora que tá mexido. Ah, oh. Tem certeza que já não nos encontramos antes? Ah, posso que você diz isso para todas as Smurfettes, seu malandro encantador? Já sei. Você me lembra da, 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 da... Ah, rocata. Isso mesmo, meu pequeno Smurf galã. Ah, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Vibora sussurrantes, o vovôzinho ficou fora o dia todo. Esperem, esperem, meus pequenos Smurfs. Tenho certeza de que o vovôzinho, quero dizer, o vovô está besmarfimente bem. Mas só para ter certeza, vamos procurar em toda a floresta até encontrá-lo. Oh, eu tenho certeza de que a mamãe nunca viu nada como isso. Isso mesmo, queridinho. Quando a mamãe vira essa belezinha azul, serei toda sua. Ah, ai, nossa. Adeus, príncipe, querido. Estou indo encontrar a rainha. Eu acho que não temos nada a fazer agora, minha querida. Não devemos perder as esperanças. Prepare-se. Eu sempre digo isso. Oh, Godfrey, querido. Eu sempre vou amá-lo até o dia da minha morte. Oh, Priscila, eu... Com licença, companheiro. Mas eu acho que posso ajudar, sabe? Se eu for embora, você não terá que casar com a Rocata. Poxa vida. Isso realmente importa? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai encontrar alguma coisa que a minha mãe nunca viu. Oh, Godfrey, querido. Rápido, se esconda na minha capa. Rocata diz que tem algo pra me mostrar. Algo que eu nunca vi. Mais do que isso, garota? Aqui veio a noiva. No meu coração, Godfrey sempre será meu. É. Eu nunca vi um amor verdadeiro assim. É melhor você dizer que você vai pra um casamento. Fala logo, fala logo, fala. O que foi que disse, mamãe? Eu disse que nunca vi um amor verdadeiro assim. Ahá, então a Priscila mostrou algo que a senhora nunca tinha visto. Bom, é... Venha, minha querida. Nós temos que ir a um casamento. Um nosso. Godfrey, isso não é justo! Agora não, mamãe. Trato é trato. Mas isso aqui... Oh, é o Smurf, ali se foi. Pare de desperdiçar meu tempo, bruxa. Quer dizer que meu casamento acabou? Sim, e você também. Sapo sauditantes, não consigo ver o vovôzinho em lugar nenhum. Pequenos Smurfs, acho que todos os esforços para encontrar o vovô fracassaram. Você acha que o vovô está perdido na floresta? Minha nossa, será que aconteceu alguma coisa com ele? Oh, Smurfinhos! Onde você estava, vovô? É uma longa história, papai Smurf, mas bem, eu estava fazendo o que mais gosto de fazer, ajudando os outros. Socorro, socorro! Ai, como eu paro essa coisa? Oh, bem, eu acho que o trabalho de um Smurf galã não acaba nunca. Minha nossa, a comida desse era um riladeiro recorte Smurfs. É mesmo, Smurf? A última vez que vi tanta comida foi no banquete do grande senhor. Eu já contei isso pra vocês, Smurfis. Bom, deixa eu ver. Só umas 30 vezes, vovô. Santa Smurfidade, tá quase acabando. Sim, eu tô acabado. Hum, eu também. Não ficava tão cansado desde que viajei através da terra da selva. Nossa, a terra da selva. É, eu tive a maior aventura ali. Então diga, qual foi essa grande aventura? É, o senhor teve tantas. Talvez, mas essa foi a minha maior, maior aventura. Tudo começou quando eu peguei carona em um comedor de folhas pescoçudo. Um o quê pescoçudo? Um comedor de folhas. Vamos lá, Smurf pra longe! Lembro que esmagamos por uma manada de cavalos com listras pretas e brancas. Eu estava viajando há muitos dias e precisava de uma boa refeição. Estava indo tudo muito, Smurf, quando encontrei a criatura mais medonha de todas. Nossa! O gato-monstro Smurf dentuço! Nossa! Bem, eu não tenho o que dizer que meus pés esmurfaram como nunca esmurfaram antes. Até mais, gatinho! Au, au! O quê? E lá estava eu, preso em uma areia que tentou me engolir como o monstro de mingau da Moldávia. Vamos lá, vovô! Espera que a gente acredite nisso, areia engolidora! Capas monstro! E agora, cavalos listrados? É mesmo! Isso é demais para a minha beleza! Shhh! Eu quero ouvir o que aconteceu depois! É! Conta pra gente, vovô! Ei! Parecia que eu tinha esmurfado o meu último suspiro! Socorro! 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 Vamos, Gimba! Só mais um! Muito bom! Alguém me ajude! Socorro! Socorro! Minha nossa! Que tipo de criatura você é? No momento do tipo preocupado! Oh, é claro! Aqui! Bem, quem ia imaginar que no meio do nada eu seria salvo por alguém tão jovem e tão bonita! O nome dela era Amani e ela era princesa de uma grande nação tribal! Quando jantamos juntos, conversamos muito sobre muitas coisas, incluindo o tambor dela encrustado de joia, que era o seu bem mais querido! E você diz que o seu tambor é mágico? Disse sim! Eu ganhei ele da minha mãe, a rainha! Ele tem o poder de domar o animal mais selvagem de todos! E é por isso que trago ele comigo sempre que entro na selva! Depois de enfrentar um gato monstro, eu não culpo você! Esse tambor tá na minha família há muitas, muitas gerações! Algum dia, quando eu me tornar rainha, eu darei ele para os meus filhos! Sente, Smurf! Mas você é jovem e humano a mais fascinante de todas! É uma pena eu ter que ir! Mas eu queria que você conhecesse o meu povo! Eu adoraria, mas é muito importante que eu volte pra vila o mais rápido possível! Adeus, Amani! Espero algum dia poder retribuir sua gentileza! Adeus, pequeno Smurf! Adeus, pequeno Smurf! E essa foi a última vez que eu vi Amani! Smurf demais, vovô! Que história! Maravilhosa! Calma, a princesa na selva com um tambor mágico! Mas é verdade, cada palavra! Minha memória é como uma armadilha! Bem, eu acho que ela está se tendo um pouco de arrojada! Pobre vovô! Então, meu povo, peço que se unam a mim para dar as boas-vindas às nossas visitantes do grande continente do sul! A rainha Tasha e a princesa Amani! Como podem ver, elas doaram essas feras exóticas que vamos levar para o nosso santuário real para preservação! Amani, rapido! Seu tambor! Seu tambor! Não fiquem assustados! O tambor da minha filha tem o poder de acalmar essas feras! O tambor da minha filha tem o poder de acalmar essas feras! Ei, Whitlow, olha só essas joias. Se colocássemos nossas mãos nesse tambor, ficaríamos bem pro resto da vida. Mas e os guardas do rei Gerard? E a garota? Eu tenho um plano pras guardas. E a garota? Ela não será nenhum problema. Nossa, vovózinho, pode nos contar de novo sobre a princesa Manny? É, quero ouvir mais sobre os cavalos listrados. Talvez amanhã, Smurfinhos. Agora está na hora de dormir um pouco. Ei, pelo menos alguns Smurfs ainda têm feio em mim. Nossa, Smurfs, vocês acreditam em qualquer coisa? Como assim? As histórias do vovô, elas são ridículas. Ah, elas não são, não. Ah, é? Bem, vocês viram os adultos rindo dele. O vovô está ficando velho demais. O cérebro dele está virando macarrão Smurf. Ah, esse jovem Smurf é safado. Se eu tivesse um jeito de provar minha história... E a Manny, eu estou tão animada por estar na Terra do Norte. Você acha que vamos ver o pequeno Smurf que conheci há alguns anos? A Manny, por favor, não está na hora de você abandonar essa fantasia boba e infantil? Mas, mamãe, eu vi ele. Eu vi mesmo. Tudo bem, Waco. Vamos ser rápidos e silenciosos. Ah, não! Escaparam! Como isso aconteceu? Eu... eu não sei, senhor. Peguem as redes, homens. Temos que buscá-los. É melhor eu ir com vocês. Seus homens não conhecem esses animais. Certamente, Rainha Tasha. Eu também vou. Talvez eu possa acalmar eles com o meu tambor. Eu me sentiria melhor. Se você tocasse daqui, será mais seguro. Claro. Vou mandar um dos meus guardas ficar com você. Adiante agora. Temos que correr. Funcionou como mágica. Agora é a hora de colocar as mãos daquele tambor. Sinto Smurf. Como eles são só questionário, meu? O que é isso? Eu reconheceria esse som em qualquer lugar. O que é que foi? O que está acontecendo? Smurfes, rápido! Venham ouvir! Sugiro que mantenha seus homens afastados, Rei Gerard. A rede não será necessária, contanto que eles sigam o som do tambor. O que foi, Jimba? Relaxe, garotinha. A gente só quer esse tambor. Rápido, vamos! Ela é rápida, não é? Levante-se, homem. Ela está escapando. Por que é que o tambor parou? Eu... eu não sei. Acho que vamos ter que usar a rede. Ah, não estou ouvindo um tambor. Você está ouvindo um tambor? Eu não estou ouvindo tambor nenhum. Meus lindos ouvidos também não. Ah, eu não estou ouvindo nada. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Só escutem. Desculpem, eu não pude resistir. Ah, já chega disso. Eu vou voltar para o programa. É, é só a imaginação maluca do vovô de novo. Estou dizendo que eu ouvi. Definitivamente era um tambor tribal. Ele deve estar por aqui. Talvez fosse um sonho. Quem você acha que eu sou? Um velho ancião estúpido? Estou dizendo que não era um sonho. Se me perguntar, o vovô está esmorfando na cadeira de balanço. Não é verdade, gênio. Conte para ele, papai Smurf. Tassette, você tem que entender que às vezes os velhos Smurfs podem ficar um pouco confusos. Sabe, eu mesmo... Não, não. Vocês estão errados. Vovô, vovô. Não liga para o que os outros dizem. Eu ainda acredito em você. Eu devo ter ouvido. Eu ouvi sim. Continue procurando, Itlow. Ela está aqui em algum lugar. Vamos, Gimba. Não podemos deixar eles acharem a gente. Então, enquanto colhemos ervas na floresta oeste, quero que vocês três Smurfs vão para o sul. Está certo, papai Smurf. Nossa, será que o vovô não quer vir junto com a gente? Vovô, vovô. Nós vamos colher algumas ervas. Quer vir com a gente? Acho que não, Sassette. Ninguém quer um Smurf velho e tolo vindo atrás. Ah, mas, vovô. Agora, agora vá correndo. Essa velha cadeira de balanço faz mais meu estilo. Tá bom, vovô. Eu sinto muito, senhor, mas essa é a última coisa que eu lembro. Quando eu finalmente acordei, a princesa tinha sumido. Minha nossa. Minha filha. Nossa busca pelos animais vai ter que esperar. Temos que encontrar a princesa o mais rápido possível. Isso, Gimba. Mais folhas. Se eles nos encontrarem, pelo menos o tambor estará a salvo. Por aqui, Whitlow. Sim, lá está ela. Corre. Você nos enganou direitinho, garotinha. Agora, onde está o tambor? Eu nunca vou contar pra você. Nunca. Ah, sim. Você vai contar, princesa. Ou eu vou. Acho que eu estou vendo problemas. Sim, Gerard mandou seus homens procurarem por ela. Talvez seja melhor nos escondermos por um tempo. Pelo menos até o anoitecer. Sim, vamos levar ela pra nossa casa. Honestamente, Papai Smurf, eu estou preocupado com esse problema com o vovô Smurf. Problema gênio. Pois é, Papai Smurf. O senhor devia ter ouvido ele. Gatos monstros, comedores de folhas, pescoçudos, cavalos listrados. Ah, Papai Smurf. Puxa, mas o que é isso? É um cavalo listrado. Tenho que ver pra onde ele está indo. Não smurf nenhum sinal dele. Esperto, você está bem? Eu, eu acho que sim. Nossa, é algum tipo de comedor de folhas pescoçudo. Eu odeio dizer isso, mas estou começando a ver um padrão aqui. É um gato monstro. Vamos pegar os espelhos. Quieto, vamos entrar daqui. Puxa vida, acho que arranhei a Kutis. Ai, não consigo parar de me preocupar com o pobre vovô. Ele parecia tão triste quando eu fui embora. Ei, talvez eu deva animar ele com uma das minhas caixas surpresa. Eu estou falando sério, Joca. Não se preocupe. Tenho certeza que o vovô vai voltar. Smurf, nossa, o que é isso? Castor e Saltitantes é um tambor. Como aquele da história do vovô. Bem, minha linda princesa. Algumas horas nesse quarto aconchegante devem deixar você mais agradável. É. E da próxima vez que a gente abrir essa porta, esteja pronta para levar a gente até o tambor. Ou será esse o último quarto que você verá? O que eu vou fazer? Talvez eles estejam certos. Talvez eu esteja ficando velho. Talvez não. Então, de novo. Sim, deve ser. Olhem só, estou discutindo comigo mesmo. Vovô! Vovô! Olha o que encontramos! Sim, sim. Isso não é legal, sacerdão. Grandes Smurfs vivos! É o tambor da princesa Manny! Então, não estava ouvindo coisas, afinal. Mas me diga, onde acharam isso? Na floresta. Embaixo de algumas folhas. Que estranho. Talvez a princesa tenha perdido. Por que não chamar ela? Chamar? Como? Esmarfando o tambor. É, vovô, vai em frente. Bem, Smurfinhos, eu vou tentar. Smurfinho! Smurf, demais! Nossa, acho que ele está indo. Ai, que tontura. Ainda bem que tudo isso acabou. Toda essa confusão estava me dando uma grande enxaqueca. E a cabeça está doendo também. Não é a sua cabeça. Está vindo da nossa vila. Que é exatamente para onde o gato monstro está indo. Vamos, pequenos esmerches, rápido. Ei, como eu posso esmulzar meus exercícios com todo esse barulho? Augusto, o vovô está chamando a princesa Manny com o tambor real dela. Ele está o quê? Olha, o cavalinho é engraçado. Estou vendo uma coisa que não é tão engraçada. Smurf demais. É melhor ter cuidado. Vamos, você não vai machucar nenhum Smurf. Vai, grande gatinho. Que incrível. De algum jeito o tambor acalmou completamente essas criaturas. Eu queria muito saber o que está esmorfando aqui. Todos nós queremos saber. Jimbo, meu velho amigo. Onde está a princesa Manny? Parece que ela está com problemas. Temos que ajudá-la, papai Smurf. Jimbo, você tem que nos levar para a princesa. Diz-se que ela está lá em cima naquela torre? Ela tem companhia. Precisamos ter cuidado, pequenos Smurfs. Bom, o sol quase se pôs, Rogue. Devemos checar a pequena dama. Vamos dar mais um minuto para ela na suíte real. Princesa! Pequeno Smurf, o que está fazendo aqui? Por acaso, eu estava esmorfando pela vizinhança. Vamos tirar você daí rapidinho. Outro Smurf! Tem muito mais do que isso. Acredite em mim. Por sorte, achamos essa corda no depósito. Agora não vai demorar. Bem, Whitlow, vamos torcer para que nossa pequena convidada tenha decidido ficar mais cooperativa. Certo, Robusto. Smurf é isso. Certo, papai Smurf. Muito bem. Ouviram ele. Vamos! Vá logo, princesa! Mas o que é isso? Rápido, vovó! Que tipo de criatura é você? Isso é engraçado. Eu ia perguntar a mesma coisa para você. Eles capturaram o vovó. Oh, não! Tem mais deles lá embaixo, Rogue. E estão com a princesa. Talvez eles queiram fazer uma pequena troca. Tá legal, seus malvados! Só tem um vovô! Não tenho dúvidas, senhor. Essas são as pegadas dela. Bom, pelo menos finalmente encontramos um rastro. O leão! Então vamos lá. Como posso agradecê-los, meus queridos Smurfs? Quem fez quase tudo foi o vovô. Nossa, Smurfs! Depois de hoje, acho que nunca mais vou duvidar das histórias dele. Ah, tá aqui! Mamãe! Mamãe! Mas o que é? Esses aqui são os Smurfs. Tá vendo? Eles são reais. Quem teria imaginado? Bom, parece que vocês salvaram o dia mais uma vez, meus amigos. Ele ainda não acabou, Ranger. Socorro! Nos ajude! Nós desistimos, por favor! Socorro! 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 Qual é o problema? Nunca vi um gato monstro Smurf tento suentes? Nossa, vovô! Esses animais eram tão Smurf quanto você descreveu eles. É, a terra da selva deve ter as criaturas mais estranhas do mundo. Nem metade estranhas do que aquelas da terra lá de baixo. Lá vocês vão encontrar patos Smurf gigantes e grandes saltadores com caudas e bolsos. Saltadores com bolso? Sim, senhor Smurf. Eles são altos como manos com orelhas moles de coelho e um bolso na barriga. Smurf demais! Sim, eles pulam por aí assim, ó. Ah, vovô, vovô, vovô. O que tem, gênio? O que é que tem? Sim, sabe, cavalos com listras são uma coisa, mas um coelho enorme com bolsos... Ah, por favor. Qual o problema em não acreditar em tudo o que o vovô diz? Ah, que ótimo dia para uma caminhada. Não concorda, vovô? Eu sempre digo que um Smurf que caminha é um Smurf feliz. Desastrado, já achou pedras para sua coleção? Ainda não, papai Smurf. Ei, achei uma! Nossa, e ela é uma beleza! Não! Bom, só pode ser a Mãe Natureza. Opus Marp! Minha nossa, o que está fazendo? Dando às árvores suas novas folhagens de outono. Ah, eu sempre admirei o seu trabalho. Oh, obrigada. Eu faço o meu melhor. Se bem que eu cometi alguns enganos. Como aquele esquilo. Ele parece saudável e tem caldo encaracolada. Muito encaracolada. Esse visual vai sair este ano. Puxa vida, se me darem licença, eu tenho que achar aquele esquilo. Boa sorte, Mãe Natureza. Os esquilos não têm senso de estilo. Eles só pensam em nozes, nozes, nozes. Ah, agora eu pego você. Ai! Uh, eu só preciso me lembrar de tornar as árvores mais fortes. Lá se vai minha coluna de novo. E ainda tenho que mudar a metade da floresta. Uh, eu acho que eu preciso de ajuda. Bom dia, Mamãe Sapo. Sua família é linda, senhora. Está muito bonito, pessoal. São sapinhos! O sapo ficou maluco. Eu odeio sapos malucos. Aí vem ele, pessoal. Agora a gente pegou ele. Tá tudo bem, sapinho. Nenhum Smurf vai machucar você. Isso mesmo. Está seguro. O que aconteceu? Muito bem, Nat. Bom trabalho. Bom trabalho mesmo. Mãe Natureza. Parabéns. Você leva muito jeito com minhas criaturas, Nat. O que atrás aqui? Ah, Papai Smurf é minha coluna de novo. Pode me ajudar, hein? É claro. Mas a senhora precisa descansar um pouco. Ah, Papai Smurf, eu já estou tão, mas tão atrasada na minha agenda de outono que... Hum... Será que o senhor não acha que o Nat poderia me substituir? E eu? Você parece ter o dom para o meu tipo de trabalho. Ah, o que você acha, Nat? Santo Smurf, isso seria uma honra para mim. Alguns Smurfs são tão sortudos. Muito bem. Esse é o pergaminho com as tarefas de hoje. E essa é a varinha da criação. É muito poderosa. Use-a com todo cuidado. Eu farei um ótimo trabalho, Mãe Natureza. Você vai ver. Lembre-se. Faça apenas o que está na lista e tudo mais será... Ah! É uma bolsa de água quente. Vai relaxar seus músculos. Engraçado. Eu não me sinto relaxada. Oi, Nat. Oi. O que é isso? O que vocês fazem aqui? Achamos que precisaria de ajuda. É, os Smurfinhos trabalham em grupo. Tá, tudo bem. Mas vocês têm que se comportar. Mas é claro que nós vamos. Pode confiar em nós. Vamos ver. Primeiro temos que transformar esses casulos em borboletas. Já! Que Smurf! Deixa eu tentar. Ei! Isso é divertido. Olha só! Ei, esperem aí. Algumas sairiam do casulo só mais tarde. Para! Não seja tão medroso. É, agora você está adiantado. Aqui diz que temos que dar aos ursos os casacos mais pesados para o inverno. E lá vai! E quanto aqueles passarinhos? Eles não vão sentir frio? Me dá isso! Eu não me lembro dos pássaros precisarem de casacos para o inverno. E você acha que conhece a natureza? Oh! Isso é uma maravilha, Papai Smurf. Eu os chamo de dedos mágicos. Ah! Eu sabia que seus encantos viriam a calhar. Oh! O que é isso? O que está vendo, Papai Smurf? Passarinhos muito gordos. Aqui diz para mudar aquela para vermelho e aquela para laranja. Nossa! Tanto trabalho me deu uma fome! Uma árvore de Smurf Sorfetes! A Mãe Natureza nunca faria uma árvore dessa. Ah, é que ela nunca pensou nisso. É, ela ficou bem bonita. Acho que essa ideia não foi muito boa, não. E agora o que a gente faz? Agora temos que criar musgo em algumas pedras. Sampo Smurf, que cheiro é esse? É a Senhora Gambá. Olá! Ela seria bem mais legal se cheirasse a perfume. Pronto, muito melhor. Eu acho que não devíamos brincar com coisas que não estão na lista. Aceita, Nath. Algumas coisas precisam de melhorias. Ai! Ele fez de propósito. Me dá isso. Marshmallows, já chega. Me devolve. Eu ainda não acabei. Eu quero fazer de novo. Quando é a minha vez. Não, não! Para aqui, Nath. Para aqui, Nath. Para aqui, Nath. Para aqui, Nath. Não, Nath. Para aqui, Nath. Oh, minha coluna está muito melhor. Nós terminamos bem na hora de aproveitarmos a neve. Neve? Nessa época do ano? Neve rosa. Puxa vida, papai. Esses pássaros estão obesos. Oh, Santo Smurf. Mas isso é um desastre. Vamos, papai Smurf. Nós temos que achar aquele Smurfinho. Chega de brincar com a Nina. Me devolve. Não, me devolve. Não, me devolve. Não, me devolve. O que aconteceu? Esquece isso. Olha só o que vai acontecer. Vamos sair daqui. Puxa vida, Smurfs. A gente está preso. Oh, minha varinha da criação. Mas e agora? Onde está o Nath? Socorro! Sai daqui! Eu não quero nem olhar. Meu Santo Smurf. Olha, é a Mãe Natureza. O que foi que você fez com meus pobres animais? Nós tentamos melhorar um pouco as coisas. Ah, é? Deixando todos indefesos? Foi tudo culpa minha, papai Smurf. Eu deixei os outros Smurfinhos me ajudarem. Eu estou achando melhor eu desfazer o caos que você criou. Espero que tenham aprendido a lição. Há uma razão para tudo na natureza. Sim, papai Smurf. Eu acho que a senhora não vai mais querer minha ajuda. Bom, Nath, mas ainda há muita coisa a ser feita e minhas costas ainda estão meio duras. Talvez nós possamos dar um shake. Oh, excelente, excelente. Estou gostando do seu estilo, Smurfinho. Já estamos cumprindo a lista? Oh, com certeza. Olha ele lá de novo. Nath, você tem que mudar a cauda daquele esquilo. De qual? Puxa vida. Hum, eu fiz dois deles. Parece que eles gostam de ser como são. Você aprendeu a primeira regra da mãe natureza. Se funciona, não conserte. Essa é a favorite time, favorite time of year. Coz, quando tomorrow comes, Christmas will be here. Essa é a favorite time, full of yuletides here. Essa é a wondrous time, that is very clear. A whole world will start to shine. Coz, Christmas Eve is here. Ei, quero pendurar uns enfeites. Com certeza, eu também. Ora, 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 se não é o doce Smurf mais selvagem. Sempre fica aí só olhando, não é? Vamos, comece a enfeitar. Suba lá. Não, espere. Está indo para o lado errado. Puxa vida. O selvagem arruinou tudo. O selvagem. Ei, eu nunca deveria ter deixado você mexer com isso. Oi, selvagem. Está aqui para nos ajudar com os enfeites de Natal. Esquece, natural. Aí está o Smurf selvagem que não sabe fazer nada. Oi, selvagem. Veio aqui ajudar com a árvore? Ah! Oh, não. Não é desse enfeite que estou falando. Veja, papai Smurf, este selvagem aqui está destruindo toda a decoração. Isso sem falar do meu fio. Calma, meus pequenos. Não esperem que eles saibam o que fazer para o Natal, porque este é o primeiro Natal dele. Ah! O Natal é tão divertido, selvagem. Nós temos canções, tantas e muitos presentes, não é mesmo, Jock? E muitas surpresas também. E muitas surpresas também. É uma fita decorativa, amigão, para amarrar coisas. Olha, é pra amarrar presentes e não Smurfs! O Natal vem junto com um monte de enfeites e alguns dá pra comer! Como meu doce Smurf de Amora! Nossa, me dá um, faminha! Desastrado, bom trabalho! Viu só, selvagem? O Natal é Smurf legal! É isso mesmo, Smurfs! Existe o espírito de dar e compartilhar também, não só para os Smurfs! Ei, aonde está indo Papai Smurf? Entregar este presente para o Mago Homnibus! Quando eu voltar, vamos todos trocar presentes! Por que não trocamos agora? Porque o vovô e essas sete ainda não voltaram! Como assim? Onde eles foram? O vovô decidiu dar o presente dessas sete mais cedo! Olha só Senhora, baratinho! Vai Senhora! Olha só Senhora, baratinho! Ai Senhora! O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Peixe fresco, faça uma truta no Natal. Um colar para a esposa, senhor? Compre maçãs aqui! Ótima ideia, vovô! Obrigada por me mostrar como é o Natal dos Humanos. Ora, imagina! Não foi nada! Você quer uma maçã? Ai, eu tô muito animada pra comer, vovô! Olha só esses humanos! E esses brinquedos! Boneco Saltador aqui! Compre para seus filhos! São ótimos presentes! Boneco Saltador, vovô! Nós podemos ver de perto! Tudo bem, Sassete! Mas tome cuidado, os humanos não podem nos ver! Natal, a minha época preferida! Quando todas as bolsas estão cheias de ouro! Tem um Natal gordo esperando para ser curtido! Está na hora de agir! Está na hora de agir! Santo Smurf! Passou perto! Caramba, vovô! Olha só! Por que aquele humano está pegando aquilo do outro? Acho que nem todos os humanos são legais como deveriam ser, Sassete! Meu dinheiro! Se foi! Nossa mãe! Aquele humano está fugindo! Faz alguma coisa, vovô! Está meio longe, Sassete! Meu dinheiro! Pare! Ladrão! Vovô! Conseguiu! Tudo bem, não foi nada! Mas eu perdi uma linda maçã! Puxa vida! Ninguém parece interessado, pequeno Jack! E estão nos esperando em casa! Senhor, por favor, espera! Eu tenho admirado seus brinquedos! Não seja tímido, garoto! Aproxime-se! Então, gostou mesmo dos meus bonequinhos? Ah, sim, senhor! Ah, sim! Eu tenho certeza que o Jack terá um ótimo lar! Feliz Natal! Feliz Natal! Pra... pra mim? Hans! Fique longe daí! Mas, pai... Quantas vezes tenho que dizer que essas pessoas não são do nosso tipo? Eles vivem nessas cabanas, às margens do rio. Você vive em uma linda casa. Fique longe deles! Verdade, Willie. Fique longe. E o que é isso? O bom homem deu pra... Hans, vou te dar brinquedos melhores que esse. Agora, entre na carruagem! Mas, vovô, eu não entendo! Eu sei, Sassette. Às vezes também não entendo o jeito que os humanos tratam uns aos outros. Indo mais cedo, Gustavo. Sim, minha esposa não está bem. Nós não podemos perder a consulta. Mas, que loucura, vovô! Por que aquele bom velhinho está tão triste? Não sei bem, Sassette, mas... Vamos descobrir! Fiz tudo o que podia, Gustavo. Mas ela está muito fraca. Não tem nada que eu possa fazer, doutor. Talvez o período de festas anime um pouco. Fora isso, eu temo que... Obrigado por vir, doutor. E feliz Natal. Aqui, Elise. Eu fiz pra você. Feliz Natal. Uma bonequinha. Oh, é linda, Gustavo. Me lembra dos Natais passados. Crianças rindo, pessoas cantando. Eu colocando uma estrela na árvore. Fizemos pedidos de Natal a ela. Mas não se tornaram realidade. Mas podem, Elise. Lembre-se das histórias sobre elfos no Natal. Será preciso mais do que contos de fadas pra animar este Natal. Agora vou descansar, Gustavo. Ah, se eu pudesse ao menos fazer uma noite de Natal que a animasse. Para trazer aquela alegria ao rosto dela. Ai, puxa, vovô. Será que não tem nada que possamos fazer pro Natal deles ficar melhor? Com certeza. Talvez possamos. Vem, Sassette. Acho que eu vi algo, Elise. Como elfos de Natal? Não, não. Os meus olhos estavam me enganando. Mais uma aí. Sim, fruta. É, vai devagar que eu vou cair. Oh, selvagem. Você ficou embaixo do visgo. Ai, que legal, vovô. Voltamos. Se vamos dar um Natal feliz a esses humanos, precisamos de ajuda. Vou avisar o pessoal. Silêncio, músicos. Esperem. Tem uma senhora doente que precisa da nossa... Não vê que a gente tá ensaiando? É, sua cabeça de nós. Queremos que nossa canção de Natal fique ótima. Família, nós temos dois senhores que precisam de ajuda. Nossa, eu estou precisando também. Adorei conversar, vovô. Quem sabe depois do jantar? Temos a Smurfette. Ela ajuda. Smurfette, escuta só. Essa senhora está muito doente e acontece... Oh, eu sinto muito, Sasset. Legal, eu sabia que entenderia. Eu sinto muito por não poder falar agora. Eu tenho que terminar esses enfeites de Natal. Ai, mas que coisa chata, vovô. Todos estão muito ocupados. Ai, puxa a vida, vovô. Ninguém deu ouvidos pra gente. Tcharam! Ou melhor, quase ninguém. É, os outros estão muito ocupados com as tarefas de Natal. Na hora em que puderem ouvir, a noite de Natal com certeza terá acabado. Ai, e aquela senhora pode estar... Santo Smurf! Então acho que é hora de resolvermos sozinhos, Sasset. Eu espero que os humanos gostem dos presentes que escolhemos. Eu sei que vão gostar, Sasset, mas vai ser difícil carregá-los. Tchurrapado! Zento Smurf! O selvagem está a um passo ou um trenó de distância. Vamos lá, vamos lá, rápido! Voltou bem a tempo, Papai Smurf! A ceia de Natal está pronta! E está a Smurf Fantástica! Papai Smurf, será que podemos trocar os presentes agora? É, não vejo por que não, gênio. Aqui temos um do Mago Homnibus para o Vovô Smurf. Falando nisso, cadê o Vovô Smurf? E a Sasset, eles ainda não voltaram da cidade? Eles voltaram bem, sim. E falaram de uns humanos que precisavam da nossa ajuda. Mas eu estava ocupado demais. Ah, eles voltaram à Vila Humana como selvagem. Imagina só, Papai, deixar uma festa totalmente perfeita de Natal para ver velhos humanos. Sim, eu consigo imaginar, gênio. Ainda mais se estão doentes e precisam de nossa ajuda. Mas parece que todos vocês estavam tão enrolados com suas tarefas que ignoraram os problemas dos menos felizes. Ah, Papai Smurf, eu me sinto péssima! Ainda podemos ajudar o Vovô e a Sasset? Já sei. Podemos dar algumas de nossas decorações a eles para a árvore. É, mas Sasset disse que eles não têm uma. Podemos dar a nossa! Me ajude aqui, Robusto! Esse é o espírito do Natal, pequeninos. Oh, mas como vamos levar tudo à casa dos humanos? Subes, Balset! Mas isso é completamente ridículo. Quer dizer... Esperem! 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 Com mim! Eu sou gênio! Ninguém quer ficar sozinho no Natal. Ai! Ai, Vovô, será que vamos conseguir? Eu não sei, Sasset, eu não sei. Pare, Papai Smurf, volte. Nunca chegaremos aos humanos. Vamos continuar até encontrarmos o Vovô e os outros. Ótima ideia, bebê. Vovô, eu acho que é o Papai Noel. Só se a Reni estiver latindo. Ai, que legal! Achamos que gostariam de companhia na noite de Natal. Pois é, o Papai Smurf e eu decidimos trazer o espírito das festas para todos estes humanos carentes. Ai! Eca! Chega desse seu espírito de Natal! Vamos, cachorrinho, vamos! Mostre do que você é capaz! Apague a lareira e venha dormir, Gustav. A véspera do Natal acabou. Sim, Elise, e amanhã você estará mais forte. Eu... Eu espero. Ah, que noite linda de Natal para roubar bolsas! Riquinhos correndo com presentes e distraídos demais com o seu ouro. Logo logo chegaremos a uma cidade humana. Teremos que passar por ela para chegar lá. Vamos pelos becos para evitar que nos vejam. Estes presentes surpreenderão o Hans. Acho que vou pegar esse atalho aqui. Meu ouro! Pare, ladrão! Ladrão! Segurem-se, Smurfs! Santo Smurf, essa foi perto, vovó! Socorro! Socorro! Chame a polícia! Eu sabia que não deveria ter saído da vila. Gênio, lá vai ele! Papai Smurf? Não, o ladrão! Vem, vamos pegá-lo! Pegá-lo? Mas deveríamos usar o trenó. Aquele ladrão foi por aqui. Ai, eu deveria estar abrindo presentes, não caçando um ladrão humano em um beco escuro e... Ai! Socorro, robusto! Calma, Gênio! Estou indo! Porra, Gênio! Porra! Corra, Gênio! Corra por sua vida! Corra! Ai, que pena, Papai Smurf! Nos atrasamos! Eles foram dormir! Então, nós podemos deixar uma surpresa para amanhã de Natal. Sim, selvagem, sabe direitinho como prender um enfeite. E eu visco! Ali está! Em breve estarei em casa. Ele está encurralado, Gênio! Vamos! Lindo trabalho, pequeninos. Vamos voltar para casa antes que nos vejam. Nossa, alguém viu o Gênio! O que foi isso? Ah, foi o vento. Elfos! 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 Gustavo, está sonhando! Acredite! Elfos! Não somos elfos! Nós somos... Podem chamar a gente de elfos. É! Elfos do Natal! Oh, uma estrela de Natal! Fizeram isso para nós? Para você! Para que fique boa logo! Eu... Eu nem acredito. Mas você tem que acreditar! Essa é a season para compartilhar. Essa é a season para compartilhar. É por isso que nós vêm para você hoje. Para que você seja muito brilhante. Às vezes, o vento fica mais frio. Especialmente quando você se torna mais velha. But Christmas is not just for the young It's meant for everyone Oh, Gustave! Talvez os pedidos de Natal se tornem realidade Ah, eu me sinto ótima Feliz Natal pra mim! E agora, espertão, pense em alguma coisa pra nos tirar daqui Pensarei em alguma coisa Às vezes Natal nos aquece Ainda mais quando se envelhece Olha, o vovô Smurf Quem está aí? Bom trabalho, gêmeo Quem é? Mostre-se! Oh, que tipo de espírito é você? Espírito? É, é, é Eu sou o espírito de Natal Você que é mau aqui Mal? Eu sou só um ladrão Ha, e chama isso de bom? Oh, vocês são dois O espírito de Natal sempre vem em pares Mas por que me incomoda? Porque você não tem espírito de Natal Você deveria dar e dividir Por que eu vou dividir? Ninguém nunca me deu nada Talvez você não tenha dado chance a ninguém This is the season for caring This is the season for caring Olha, a cidade inteira está aproveitando as festas Enquanto você fica aqui sozinho com o ouro roubado É assim que quer passar o Natal o resto da sua vida O rastro leva por aqui Achei O ladrão deve estar por aqui Celebrando Nos deram tanta coisa Mas eu não tenho nada para dar Temos isto Aceite, por favor Mãe, muito obrigada Ela é muito bonita Quem pode ser, Elise? Olá, xerife Dê uma olhada nesses enfeites, xerife Nunca poderiam comprar isso sem roubar Ele não roubou nada Os elfos decoraram nossa casa Elise, você deve voltar à cama Ai, vovó, isso é terrível A Elise está ficando nervosa Essa sete, o bem que nós fizemos está sendo desfeito São elfos Prenda já este ladrão, xerife Acho que o senhor terá que vir conosco E acho que teremos que nos mostrar para salvar nossos amigos humanos Ele não pegou o seu ouro Eu peguei a sua bolsa no pego Mas por que está confessando? Vou começar a dar em vez de tirar É o espírito do Natal Quem diria, gênio? Ele ouviu o que nós dissemos Ah, se todos ouvissem as brilhantes palavras do gênio O mundo seria um lugar muito melhor Ai, minha nossa Onde vocês dois estavam? Espalhando o espírito natalino, sassete Venha, eu a ajudo a voltar para a cama Mas e quanto a ele, o senhor vai prestar queixas? Não, eu recuperei meu ouro E além disso, é noite de Natal Sua casa é tão linda Graças aos elfos Oh, venha vê-los Eles estão embaixo da minha cama Oh, eles se foram Oh, poxa, vovô A Elis está muito melhor Com certeza Sinto que ela ficará muito bem agora Parece que o selvagem jamais esquecerá seu primeiro natal Com certeza, eu não me esqueci de vocês Ainda tenho os presentinhos lindos de natal que eu mesmo fiz Tá bom, tá bom Quem sabe do próximo natal? Então essa é a terra de Nebbit Olha, vovô, pra mim é muito longe só pra pegar água Não é uma água qualquer, gênio Essa água mineral mágica do rio Nebbit Vai ajudar o fazendeiro a plantar mais esse hiano Aqui na terra de Nebbit Toda a natureza está em equilíbrio A água mágica faz as plantas da nebigolha crescerem rápido e fortes E precisam, porque os Nebbit têm um grande apetite Nossa, esses Nebbit gostam de brincar Ai, santo Smurf Esse aqui seria um ótimo bicho de estimação Será que podemos levá-lo com a gente, vovô? É, nós podemos, vovô É, nós prometemos tomar conta dele Estão ficando, Smurf, malucos Não sabem que levar um Nebbit pode afetar o equilíbrio de toda Ai, adorezo Ei, pela primeira vez eu concordo com esse jovem Smurf Concorda? Ah, concorda, é claro Sim, Nebbit pertencem à terra dos Nebbitis e nós à nossa vila Agora vamos embora Nossa, acho que é hora de dizer adeus ao nosso amiguinho É tarde, ele se foi Não, não foi E acho que ele quer vir com a gente Santo Smurf, podemos escondê-lo até a vila e fazer dele nosso bichinho Todos a bordo e prontos, vovô Smurf Eu também, mas não acho meu óculos de voo Não se preocupem, eu, Smurfgênio, estou preparado para isso Minha nossa, eu quero te dir meus óculos agora Voar nesse balão mágico é mais difícil do que parece Ai, eu gostaria que minha cabeça fosse mais dura Mas eu ainda vou voar nesse balão mágico Abracadabra, alacação Bolsa, nin, velho balão Alacapresto, pode acelerar É para lá que queremos voltar Vila Smurf Ai, poxa, eu tô ficando cansada O feitiço do balão mágico tá funcionando Acordem, crianças, chegamos Nossa, isso foi tão rápido Mas estamos descendo muito rápido Algo está errado O balão não está funcionando direito Acho que o senhor precisa de... Ajuda! É melhor voltar e limpar a inocência Xiii, parece que foi difícil descer, vovô Smurf Como conseguiu? Ah, não foi fácil, habilidoso Acho que o balão mágico precisa passar por uma boa revisão Verei isso agora mesmo Ah, bebê, você achou uma linda flor Se importa de plantar no meu jardim? Aqui está sua água mágica, fazendeiro Obrigado, gênio É tudo o que eu preciso para plantar essas sementes É, mas pegar essa água não foi tão fácil Tive que arriscar minha vida Me defendendo do ataque de nebitis loucos Puxa vida, esse nebit é tão simpático Que legal Será um bichinho bacana Enquanto não deixarmos nenhum Smurf descobrir sobre ele Oh, oh, acabaram-se as flores favoritas dele Nebit Eu acho que ele ainda está faminto Ei, é meu travesseiro favorito Santo Smurf, é melhor arranjar comida para ele E rápido Oh, as minhas novas flores estão lindas no meu jardim É, já são lindas assim Com os pinguinhos dessa água vai crescer bem forte Obrigada, fazendeiro Disponha Isso aí, mas digue tudo Eu quero que o meu jardim cresça bem forte Para a Feira de Ciências da Escola de Magos E quando eu vencer o concurso Vou voltar para a escola e me livrar do Gargamel Nossa, a minha plantinha ainda está morrendo de fome Melhor buscar mais folhas Tortas de amoras Mal posso esperar pela sobremesa de hoje Na verdade, eu não vou esperar Eu volto já Ai, Santo Smurf, então aqui está você Ei, que negócio é esse de comer em minha torta? Fominha, não fui eu, foi o... Fomos todos nós, Fominha Não podemos existir Ah, bom, infelizmente vou ter que contar ao Papai Smurf Minha vida é tão gostosa Quase consigo sentir o gosto Estou quase acabando de pintar Ao menos sei que meus modelos não sairão correndo Ah, não! Pare! Não é possível! Você forrou o meu quadro Pintor, não é o que você está pensando Não, é muito pior Roubou até meus modelos Papai Smurf vai saber disso Meus livros? Algum Spark roubou meus livros! Ora, ora, ora Olha o que nós temos aqui Nossa, gênio, só queríamos ele como nosso bichinho Crianças, crianças, crianças Esta criatura é muito imprevisível para ser de estimação Entende o que eu digo? Espero que o vovô não fique bravo Quando tiver que levar o Nebit de volta no balão dele Balão mágico? Talvez seja melhor não contar Por que não me deixa cuidar disso? Assim eu poderei finalmente Por as mãos nos controles do balão Quem está com o Pai Smurf? Comeram a sobremesa antes que eu pudesse experimentar E destruíram minha pintura Bom, meus pequeninos O que significa tudo isso? Ah, sabe, é... Está muito, muito claro, Papai Smurf Quatro Smurfs em crescimento estão famintos Não, não estávamos É fácil de ver Eles estão em fase de crescimento Qualquer Smurf que evite sua nutrição deve se envergonhar É verdade? Vocês estavam mesmo com fome? Bem, nós... Bom, nós... Vocês devem prestar mais atenção, pequeninos Devem sempre perguntar antes de mexer em coisas que não são suas Sim, senhor Pedimos desculpas, Fominha Nos desculpe, pintor Aceito as desculpas Eu também Bem, eu fico feliz com isso Que loucura, gênio Por que protegeu a gente? Porque eu, Smurf gênio, amigo de todos os Smurfs Quero ajudá-los a resolver seus problemas com o bichinho Levando-o de volta no balão mágico Mas você não sabe como voar no balão mágico O que é que é isso? Nunca ouviu falar do guia de baloagem do Smurf gênio? Venha Ouçam o plano Nada como um musgo do pântano pra fazer um jardim crescer bastante Uh, e esse aqui tá bem forte Vocês não terão a mínima chance O Mestre Mordor saberá que eu sou o aluno mais brilhante da Escola de Magos Depois de ver o meu projeto Está acertando o alvo errado, Edric O meu projeto vai vencer a Feira de Ciências Acho que vocês dois estão se precipitando Peguei Porque o vencedor desse ano da Feira de Ciências vai ser Eu E quando eu vencer, vou ser recebido na Escola de Magos assim De braços bem abertos Mas você vai ganhar um prêmio, sim Do mago mais atrapalhado do reino Eu vou fazer eles pagarem Nem que seja a última coisa que eu faça O balão mágico está pronto pra subir Não tenho certeza disso, gênio É, talvez seja melhor chamar o vovô Então vai em frente, mas vocês estarão encrencados por roubar o Nebit Façam as coisas do meu jeito e ninguém ficará sabendo Voltaremos antes que alguém perceba que partimos Vem Tá tudo pronto? Eu estou dando para... Mas como saberemos se o balão foi acertado? Está funcionando, não está? Suba quem quiser subir Minha nossa, espere por nós Eu disse que não havia nada para se preocupar Alacapresto, Alacazu Ai, Santo Smurf, não é isso que o vovô disse? Sassete, sassete, sassete Eu sei exatamente o que dizer Então é melhor dizer rápido O balão não está indo bem Calma, eu sei Alacazine, Alacazua Aqui vamos nós sob a lua E nos leve pelo caminho Então nos livre desse bichinho Minha nossa, você nem sabe as palavras certas Eu sei sim Toma aqui mais comida Comam bastante, minhas carnívoras lindas Espere só até aqueles idiotas colocarem os olhos em vocês Ah, que engraçadinho Mas esse jardim vai valer a pena quando eu vencer a Feira de Silências Agora eu vou buscar mais água E você proteja meu jardim enquanto isso Tá bom, tá bom Ah, o que foi que eu disse? Cruzemos o Nebit de volta É mesmo, até estranho Com certeza nenhum Smurf gosta da terra dos Nebit Mas é claro que esta é outra parte de Nebilândia É, essa é a parte chata Ei, me coloca no chão Socorro Socorro Viram, eu disse que era terra dos Nebit Eles amam comer as plantas daqui É verdade E é bem melhor que comer a gente Salvem suas vidas Isso aí, cruel Mantenha esses bichos longe do meu jardim Espeito Espeito, o que estou fazendo na terra dos Nebit? Não são esquilos São Smurfs E o que é isso? Ei, pare de comer as minhas plantas Vai arruinar o meu projeto de ciências Te peguei Socorro Esqueça essas coisas, cruel Encontrei uma coisa bem melhor pra essa pera Olha Nebit Espere só até o mestre Mordor ver essa criatura É incrível Aqueles alanos idiotas Não vão ter chance Ai, não acredito Ele vai levar nosso Nebit pra escola Bom, talvez o ensinem a não comer tanto Agora vamos tentar consertar o balão e voltar à vila Mas o Nebit está em perigo Não é o mesmo perigo em que estaremos se o vovô descobrir que quebramos o balão mágico dele Nós? Você disse que sabia o que estava fazendo Devíamos saber disso Venha, esperto Ei! Onde vocês vão? Voltem aqui Salvar o Nebit, seu cabeça oca Ele é nosso amigo E o que eu sou, seus bobinhos azuis? Santo Smurf, por que está tão escuro lá fora? Oh, a minha plantinha não é mais tão pequena Oh, e não é mais legal também, socorro, socorro Ai, nossa, a Smurfette está presa Santo Smurf, eu nunca vi uma planta crescer assim Puxa vida, é muito dura pra arrancar Deixem comigo, minha nova ferramenta deve cuidar desse monstrengo verde Fique longe da porta, Smurfette Obrigada, habilidoso, achei que nunca mais iria sair Ana, mas que coisa, essa flor se espalha tão rápido quanto o habilidoso a corta É uma loucura, ela cresce muito rápido Ah não, puxa vida, minha ferramenta não corta mais rápido do que ela cresce Ai, que coisa, é uma planta de nebicônia Eu devo ter trazido por engano no balão mágico Oh, o bebê achou perto do balão mágico, mas era tão pequenininha Nossa, e eu a reguei com aquela água mágica da terra dos nebit Talvez eu não deveria Não se culpe, meu jovem Essas plantas devem crescer bastante Porque os nebitis comem sem parar Mas isso na terra dos nebitis, não na vila Smurf Talvez possamos pegar seu balão mágico e trazer um nebit para comer a planta É, uma boa ideia, e levarei o mesmo grupo comigo Eles ficaram amigos dos nebitis Tá, tá bom, eu vou chamá-los, vovô Não, não, não Mas estava aqui ontem à noite Santo Smurf, quem poderia ter levado o balão mágico? Papai Smurf, eu não acho os Smurfs em lugar nenhum, e o gênio também sumiu Oh, o gênio? E no balão mágico? Agora temos um problema Ele não deve ter ido longe, não sem o estabilizador do balão mágico Caramba, então devem estar em algum lugar da floresta Devemos encontrá-los antes que essa planta maluca destrua a nossa vila A minha máquina de chuva e miniatura vai lavar a competição É, isso é bem legal Mas minha nova lâmpada com um vagalume dentro é uma ideia muito mais brilhante Querem saber? Vocês não têm a mínima chance hoje, eu tenho o primeiro lugar aqui Ha! Ora, se não é aquele exibido do espeto e seu amigo pulguento O que tem aí? Um monte de insetos? Ou comida de gato? Você vai descobrir o que eu trouxe assim que descobrir que perdeu a competição Quietos todos O julgamento vai começar agora Ah não, ele vai mostrar o Nebit para todos os magos E assim que o virem nunca mais estaremos de volta Ai, santo Smurf, eu queria ter um balão mágico para resgatar o Nebit Bem, desejar não nos ajuda, mas acabei de pensar em um plano Não acredito que aqueles Smurfs ingratos me deixaram aqui Smurf gênio, o que você está fazendo com o balão mágico do vovô? Eu, eu estava tentando consertá-lo, papai Smurf Aqui fora? E onde estão os outros? Eles me abandonaram aqui, me fizeram pegar o balão mágico para trazer o Nebit de volta Um Nebit? Então os Smurfs tem um Nebit aqui na floresta? Sabia que iria ficar nervoso com eles Ficar nervoso? Minha nossa, aquele Nebit pode salvar a nossa fila, onde ele está? Bom, o espeto, o espeto pegou o Nebit Espeto? Acho que é melhor contar essa história direito, gênio, e agora? Sim, papai Smurf Minha nossa, as plantas estão em todo lugar Ah, soem o alarme Espero que o vovô encontre um Nebit bem rápido Certos Smurfs, os Smurfs e o Nebit estarão encrencados se esses magos colocarem as mãos deles E a nossa vila já está em perigo Apelidoso, o balão mágico já está pronto Estou trabalhando o mais rápido que posso, papai Smurf, mas as cordas estão embaralhadas Espeto, eu permiti que entrasse na competição para que tivesse uma nova chance na escola de magos Não faça com que eu me arrependa Não tem com o que se preocupar, mestre Eu estou aqui para mostrar aos seus alunos o que um aprendiz de verdade deve fazer Ah, essa é uma coisa que eu quero só ver Siga a gente, amiguinho Esqueça todos os projetos e preste atenção só no vencedor E então? Bom, eu trouxe a... Acho que tem exatamente o que eu esperava de você, não tem nada Vencedor, você? Você não passa de um perdedor, espeto Eu sabia, voltem aqui, seus bandidos azuis Espeto, o que está fazendo? Ele está tentando se esconder Vamos, rápido Os Smurfs não vão acabar comigo como fazem com Gargamel Eles vão ser meus bichos de estimação também Vamos, Smurfs, por aqui Não vão conseguir fugir Espeto, ordeno que deixe esta escola agora Mas há Smurfs aqui, você vai ver Ai, santo Smurf, isso não é nada bom Eu acho que é ótimo Parece que vocês precisam de uma carona Rápido, subam logo Rápido, meus Smurfs, rápido Você também, amiga Peguei Segure-se, pequeno Vou acionar toda a força do balão Segura, Cruel Segura com força Tô segurando, tô segurando Ai, eu quase peguei eles Podia ter ganhado um prêmio É, o prêmio de Bobo Esse menino sempre age como idiota Temos que levar o Nebit de volta, vovô Nebit, Nebit, Nebit É, achamos que ele seria um bom bichinho Mas ele pertence ao mundo dele, não ao nosso Nebit, Nebit Nossa, ele parece muito faminto Não se preocupem, esse Nebit tem uma grande refeição esperando por ele na vila Nossa, olha o que ele faz Santo Smurf, eu diria que cortou o mal pela raiz Isso, viva o Nebit X Tchau Tchau Espero que tenham aprendido uma lição com seu amiguinho É, agora a gente sabe que criaturas selvagens tem seu próprio lugar É, tirando você de lá atrapalhamos o equilíbrio da Mãe Natureza Espera Tem certeza que não quer que eu vá, vovô? Afinal, nenhum Smurf passou tanto tempo no ar quanto eu Entendeu agora? E aqui, vovó, temos o poço que instalamos 100 anos atrás E aqui, o teatro Smurf Eu acho melhor deixar o resto da visita pra depois, antes que a pele azul da vovó congele Além do mais, agora que ela veio pra ficar, terá muito tempo pra ver todas as melhorias da Vila Smurf Falando em tempo, acho melhor eu correr pra preparar as surpresas do café da manhã Sim, Smurf, a vila mudou bastante desde que saí Acho que você mudou um pouco também, não é, vovó? Vovó, não é nada de errado em mudar um pouco Acordem, Smurf Ah, o que está acontecendo? Não se preocupem com o café da manhã A vovó tem pães tostando e bolos assando Venham aqui e provem alguns dos meus bolos quentes Nossa, hum, obrigado vovó Estão bem quentes pra você, querido? Pente, 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 pente Nada como meus bolos especiais de pimenta pra começar bem o dia Ouviu o sino, o café está quentinho na mesa, Fominha? Ai, está quente mesmo Os bolos da vovó são mais quentes que a sopa do gargamel Ah, está nervoso porque agora temos outro Smurf que sabe cozinhar? Eu não me importo que outros cozinhem na vila O que me irrita é que ela está quase cozinhando a mim Olha só, o Fominha está com inveja da nossa querida vovó É hora de juntar os Smurfs para medir as roupas Hein? Calma, querido, a vovó já costurou tudo pra você Você e minha técnica super especial Essas luvas manterão o frio longe Isso é bem o jeito da vovó Agora tenho tempo para emendar e costurar Ah, mas eu vou levar o dobro do tempo para refazer um estoque de fios Oi, vovó A senhora, por acaso, já viu o meu lindo jardim? Vê, eu o movi para o outro lado da casa O quê? Saca, vovó, vai! Um por vez, pequeninos, um por vez A vovó mudou o meu jardim para o outro lado da casa Agora, em vez de falar com as minhas flores, eu vou ter que andar até as flores No meu caso, eu quase fui cozido Mas com a vovó na cozinha, nossos Smurfs estarão fritos A vovó passou do limite A vovó precisa entender que as coisas mudaram por aqui É, papai Smurfs, a vovó tem que entender Ela não pode se meter nos negócios de todos os Smurfs Oh, mas eu só estava tentando ajudar um pouco Ah, é, parece que não tem mais lugar para vovó Smurf na vila Acho melhor mudarmos, Smuggle Esses Smurfs miseráveis serão varridos assim que esse foguete de chuva inundar a floresta com lama E agora, preparem-se todos para um grande estouro Assim que a chuva correr aqueles idiotas da vila deles Serão chugados para essa calha de zerenagem que está direto no meu estoque de Smurfs Puxa vida, que mais incrível! Estou avisando, o pudim de pimenta da vovó é difícil de engolir Entende o que estou dizendo? Falando nisso, onde ela está? Provavelmente colhendo pimenta para o jantar Ou usando o resto dos meus fios Estão mexendo no meu jardim de novo Isso é inaceitável, papai Smurf, o senhor tem que falar com ela Não precisa, ela deixou a vila Esse bilhete diz que ela sente pela bagunça nos negócios de todos Tanto Smurf, ela nos entendeu errado Bagunçando ou não, temos que achá-la e trazê-la de volta Isso mesmo! É verdade! É verdade! É verdade! Eu sei, Smurfs, sinto falta de todos eles também Mesmo não estando na vila, eu me importo com eles Vává! 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 Por favor, vává! Vává! O que será que essa calha faz aqui na floresta? Sante Smurf, esse barulho até parece que... Leanna! Você está bem, Smurfs? Parece que os Smurfs não estão bem, Smurfs Devem achar a velha vovó uma velha tonta, mas temos que ajudar Olha aí! Os idiotas azuis estão vindo! Aquele maco idiota já aplicou vários truques na gente Mas esse com certeza foi o pior Esperto! Pare de fazer besteira e me traga mais lenha Ah, vai se coçar, bubão Parece que os Smurfs estão mesmo encrencados Essa é toda a lenha seca que eu consegui encontrar Ora, eu confesso que nunca vi esse tipo de coisa antes Porque eu sou a fofó Smurf, seu bobalhão cabeça oca E é melhor nos colocar no chão se sabe o que é bom Talvez você prefira juntar-se aos seus amigos no meu ensopado Como por Deus vocês entraram nessa confusão lamacenta? Estávamos procurando pela senhora Para trazê-la à vila! Oh, meu Deus! Eu achei que vocês estivessem cheios da vovó Smurf Bom, já que os coloquei nessa armadilha, é melhor pensar num jeito de sair dela Bom, a senhora não deve se culpar, mas deixe que a gente cuida do gargamel Boa ideia! Certo, vamos ver Talvez se subirmos um no ombro do outro possamos cair fora daqui Podemos tentar Calma, meus pequenos azuis, um ensopado de Smurf não pode ser apressado Por que não me deixam tentar alguma coisa? Eu não sei, vovó Isso é arriscado demais É melhor não Vamos sentar do jeito da vovó Afinal, o que nós temos a perder? Nada além dos Smurf pescoços Ah, é hora de colocarmos os ingredientes principais Espeto, entrega-me os Smurfs Tá, espera aí, seu tonto Escuta só, ô tonto, não acha que deve lavar os Smurfs antes de comê-los? A menos que queira sopa de lama Hum, talvez essa velha louca esteja certa Espeto, vá pegar a mangueira Ei, Espeto, pegue salsinha e cebola, não tem nada melhor pra uma sopa de Smurfs Excelente sugestão, faça como ela diz, Espeto O que ela está fazendo, Papai Smurf? Parece que ela está ajudando o gargamel e não nós Não se preocupem, ela sabe muito bem o que está fazendo Ah, eu já vi tudo, já vi O gargamel está aprendendo a cozinhar com a sua comida Hum, que delícia É uma pena que tenha que cozinhar meu consultor Espera um pouquinho, tonto Sopa de Smurf não fica completa sem a pimentinha da vovó Não entendi, por que você está ajudando ele? Aham, isso mesmo, por quê? Porque é meu orgulho Smurf, tonto Se for desse jeito, eu quero que meu gosto seja o melhor Parece que finalmente encontrei um Smurf de bom gosto Mas o que é isso? O que está acontecendo? Ah! Oh não, meu foguete de chuva Eu odeio chover na sua horta, Gargamel, mas parece que o seu piquenique vai acabar Aqueles Smurfs nojentos não estavam querendo ajudar O que vamos fazer, vovó? Queria dar uma mão, mas infelizmente fiquei sem ideias Aham, é isso, podemos prender nossas mãos Quero dizer, nos juntar e fazer uma corda Ótimo, então usaremos a corda para subir por ali É hora de colocar aqueles bagunceiros na minha sopa Corram! Saltem com toda força Não tão rápido, pestes azuis Temos um jantar marcado, lembram-se? Olha atrás de você, Gargamel Acha que vou cair nesse truque velho? É melhor você cair, Gargamel, antes que a lama caia em nós Parece que o sobrenome do Gargamel agora é Lamaceto Eu odeio Smurfs Eu também Ainda bem que estão todos salvos Mesmo estando todos sujos Bem melhor sujos que cozidos pelo Gargamel E por falar em sujeira, tudo isso me deixou faminto Bom, o que acham? Com um pouco das minhas ervas somando a pimenta da vovó até que caia bem Oh vovó, obrigada por mudar meu jardim Minhas flores nunca estiveram tão lindas Ah, mas isso é maravilhoso Smurfette Quer experimentar nosso pudim de pimenta vovó? Puxa vida, está delicioso Bem vovó, parece que aprendemos grandes lições uns com os outros Como você disse, filho, não há nada errado em mudar um pouco E então, o audacioso Dom Smurf pegou a espada E começou a lutar com o Smurf como um feroz dragão que cuspia fogo Tome isso, seu vilão desprezível Você nunca vai derrotar o audacioso Dom esperto Sinto que estão todos ansiosos para ouvir o meu mais recente e épico Momentos memoráveis com o Gênio Smurf Não se ofenda, Gênio, mas preferimos esquecer isso Preste atenção, Gênio, não prefere ouvir as aventuras de Dom Smurf? Ha! Por que um autor brilhante como eu estaria interessado nessa bobagem? Cuidado, filho, eu gosto muito desse Smurf fanfarrão e bonito Bom, já que a senhora gosta dessas bobagens Eu, Gênio Smurf, ficaria feliz em apresentá-la a ele Desde que ele saiu desse seu livro, Dom Smurf e eu somos assim Ha! 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 Essa é a maior mentira que eu ouvi o dia todo Ha! 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 Não duvide, isso é verdade Eu também conheço Dom Smurf Puxa, será que podemos trazer Dom Smurf de novo para conhecê-la? Como sou um brilhante assistente do Papai Smurf, sei muito bem onde ele guarda a fórmula do Dom Smurf Oh, eu não acredito, eu sempre sonhei conhecer aquele lindo É, bom, nesse caso eu, Gênio Smurf, farei seu sonho virar realidade Anda logo, Gênio, traga o Dom Smurf Deixa eu ver, a fórmula rosa é para trazer o Dom Smurf e a roxa é para mandá-lo de volta Ou será que é o contrário? É uma pena sua sessão de pintura com o Omnibus ter sido cancelada, Papai Smurf Papai Smurf? Nossa! Minha nossa, eles ficaram presos dentro do livro de Dom Smurf Vanguard, sua fera fumegante Puxa vida, é o Dom Smurf Oh, ele é mais bonito pessoalmente Mas vejam só, o que meu amigo esperto está fazendo em meu livro de história? Cuidado! Esmorfoli Ravioli, ele não pode fazer isso comigo? Eu sou no herói desta história Só na cara que ele não leu o livro Oh, lança chamas, fica de olho no Smurf Maravilha, eu quero ser como você quando crescer, Dom Smurf Puxa, foi um trabalho fantástico, filho E quem seria essa bela Smurfarina? Essa é a vovó, estávamos tentando tirar você para conhecê-la, só que o gênio errou e acabamos vindo todos para cá Errou feio, gênio, e como pretende sair daqui, ah? Eu estou aberto a sugestões Oh, isso é terrível, estão presos no livro de história com o Dom Smurf E eu não consegui Acho que isso é mais sério do que imagine, Smurfette Se meus pequenos Smurfs não saírem do livro até a última página, ficaram presos lá para sempre Oh, para sempre com o Dom Smurf Aonde iremos agora, Dom Smurf? Capítulo 7, Dom Smurf contra o Ogro de Três Cabeças Puxa vida, eu vou te ajudar a pegar aquele encrenqueiro triplo, Dom Smurf Eu também Ah, agradeço, mas não, gratitante É muito perigoso para uma Smurfarina e um Smurfing A história esquentou, eles estão bem encrencados Lê miserrable, deve ter alguma coisa que possamos fazer Talvez tenha, pintor Uma pitada de meu pau mágico deverá transformar a vida de fantasia em vida real Os meus Smurfs ainda estão em grande perigo, mas talvez consiga tirá-los da encrenca enquanto trabalho para reverter o feitiço Pelo herói que você está me saindo Ah, que coisa estranha, isso nunca acontece quando eu trabalho sozinho Puxa vida, Dom Smurf, não queríamos colocá-lo em confusão Agora é hora de comer nosso lanchinho azul É, como vamos devorar quatro Smurfs com três bocas? Ainda bem que um de nós tem cérebro Vai ser na sorte, Dom Smurf Camale, Smurfone Que humilhante Coroa, eu ganhei Ora, ora, o que será que vai acontecer? Isso parece pincel de pintura Ahn? Hã? 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 Espagueta ao suco, isso é mais bonito que uma mesa de domingo Depois de ti, minha bela esfarfarina Ora, ora Eu adoro um cavaleiro Ah, e o primeiro? Alguém devia ter nos ensinado a pintar antes de pintar! Puxa vida, é a aguenturada do Dom Smurf! Ora, ora, esse lindo sabe mesmo como se virar quando existe perigo! Vamos lá, meus amigos, não podemos nos atrasar para o capítulo 8! Essa é a parte em que o Dom Smurf ataca o maldoso lagarto Melagart! Esta aventura aqui é para pássaros, sem dúvida! Grazie pela carona, minha amiga adorada! Você deve estar maluco se acha que eu vou entrar aí! O que posso dizer? É meu trabalho! Ai! O que é aquilo? Mas que, nunca viu uma traça amiga antes? Nenhuma traça em seu juízo perfeito chegaria perto de um livro do gênio! Tenham cuidado com Zearela! E o que é Zearela? Aquela é a Zearela! Fiquem tranquilos! Posso lidar com este tepasto com uma das mãos amarrada nas costas! Puxa vida, isso não é demais! Vejo o Dom Smurf lutando! Ora, ora, eu nunca vi um dom tão romântico e ousado em todos os meus cem anos! Mas... Pasta Smurfoli! Estragaram toda a minha diversão! Ah, não se preocupe, Dom Smurf! Você ainda tem que cuidar do Melagart! Isso não é fácil! Smurfominho! O que está fazendo nesta página? É muita consideração sua trazer seus amigos para jantar, Dom Smurf! Vamos ter lasanha de Smurf! Se foras, não me faça rir! Ha-ha! Toma isto, sua pateta! Oh, ora, ora! Esse é um dos atos de heroísmo mais sensacional que eu já vi! Puxa vida, Dom Smurf! Você é o maior, sabia? Sabia, sim! Já ouviram falar de um super-herói tão convencido assim? Mas o que é que você está esperando, gênio? Relaxa! O pintor vai cuidar daquele feiticeiro bobo! Antes ou depois, eu transformar você em uma pizza! Venha, seu Smurf teimoso! Peguei, seus peperones malditos! Você tem que ir agora, esperto! Mas por que, Dom Smurf? Não tema, Smurfino! Estarei com você assim que eu acabar com aquele feiticeiro do mal! Ainda se, Dom Smurf, ou seus amigos serão mergulhados em meu molho quente e apimentado! Smurfoli, ravioli! Hoje não é meu dia! Muito bem, seu sorvete sentimental! Agora todos poderão provar meu molho! Depressa, pintor! Tem que tirá-los daquele galpão horrível! Toulouse, Lothraque! Com o retrato de hoje, agora com essa aventura épica, eu fiquei sem tinta! Ai, minha nossa! O que faremos agora, Papai Smurf? Lamento, mas o reversor de feitiço ainda não está pronto! Eles vão ter que sair dessa sozinhos! Bom, se tem um Smurf que pode salvá-los, é o Dom Smurf! Eu vou acrescentar um pouco de pimenta para apimentar a história! Pelo menos o esperto não está aqui para ver o seu herói cozinhando! É! Ah, Tim! Isso pode não ser o final feliz que estamos acostumados! Mas, ah, ah, Tim! Você sempre será nosso herói favorito! Não é, gênio? Ah, Tim! Ah, é claro! Talvez eu guarde o Dom Smurf para um sanduíche de herói! Mamma mia! O que aconteceu? Yahoo! É agora! É Dom esperto salvando todos! É, parece que o esperto está estragando sua diversão! Essa não! O verme gigante não! Caramba! Vamos sair daqui! Esperto! Meu pequeno Smurfino é um verdadeiro herói! Puxa vida! Eu acho que tive um bom professor! Voltem já aqui, seus pequenos raviores potres! Ora, ora! O que é isso? Isso! Minha esbarfarina! É o final! O final do quê? O final do livro! E o nosso, pelo que parece! Ahá! Agora peguei vocês, suas coisinhas deliciosas! É só no... não pode ser! Ai, vejam só isso! Esse é o fim! Depressa, pintor! Molhe seu pincel nesta poção mágica e tire todos os esmanches da página! Essa não! É tarde demais! Ah! Depressa, pintor! Gire o pincel e os traga pra cá! Puxa! Que bom! E são todos salvos! Esbarfole, ravioli! De novo ou não? Fique tranquilo, Dom Smurf! E estará de volta em seu livro bem rápido! É, acho que isso é um tchau, meu pequeno e corajoso Smurfino! Eu vou sentir saudade, Dom Smurf! Foi realmente incrível ser um herói com você! E foi um prazer conhecer a vovó Smurf mais bonita de todas! Ora, ora, meu querido! Que Smurf lindo! Ah, tem toda razão, vovó! Ah, ah! E agora, pra fechar com chave de ouro, vai querer agradecer ao Smurf mais corajoso de todos! Eu! Ah, sim, gênio! E eu te agradeço muito! Não poderia perder ver você tremendo frente ao perigo nem por todo espaguete do mundo! É hora de... é... você ir embora, Dom Smurf! Arriba, Smurf, meus amigos! Tchau, até mais, Dom Smurf! Pois é, ficar com Dom Smurf faz a gente ficar faminta! Puxa vida! Eu também acho, vovó! Eu poderia agora comer um prato cheio de macarrão Smurfole! Tchau, tchau!